Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na escritura Pão do céu deu-lhes de comer Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo Então pediram, Senhor dai-nos sempre deste pão Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crer em mim nunca mais terá sede Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho é tremendo Porque Jesus vem dizer assim Olha, Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai, é meu Pai, é meu Pai Que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desceu Que desce do céu e dá vida ao mundo Então pediram, Senhor dai-nos sempre deste pão Jesus disse, eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crer em mim nunca mais terá sede No sentido espiritual Quando nós estamos em Deus Jesus sacia a nossa fome A nossa sede Nós temos a certeza que nós vamos passar por É claro que nós vamos passar por problemas Isso faz parte da vida Mas quando eu estou em Deus Eu sei que eu vou ser Que eu vou ser um vencedor Porque eu não estou sozinho Agora, será que eu acredito mesmo? Quero falar com você católico Que não vai na missa Será que você acredita mesmo Que na horta consagrada está Jesus? Em corpo, alma e divindade Será que você acredita? E como que você diz que acredita E não vai receber Jesus? Será que eu acredito? Você que está afastado da sua igreja Você que não comunga Você que não vai na missa Que diz que acredita em Jesus Cristo Lá tem Jesus Que nos alimenta Que nos dá força Que nos dá coragem Que nos renova Que nos restaura Na Eucaristia Na Eucaristia Jesus está presente Saciando a nossa fome Saciando a nossa sede E você não vai buscá-lo? Será que você acredita? E você evangélico Que está afastado também Da sua igreja Que não participa mais Da santa ceia E aí como é que fica? E você fala que acredita Em Deus Meu querido Nós temos que buscar Ele É na igreja Que nós vamos encontrar Na Eucaristia Que nós vamos saciar A nossa fome Ele vai saciar A nossa sede Ele vai nos dar alegria Ele vai nos restaurar Problemas Repito Quem está na igreja Tem um monte De problema também Mas nós temos A certeza De que nós não estamos Sozinhos Que Jesus É por nós Rei Cantalabaria Tremendo Volta para a tua igreja Vem receber Jesus Que é o caminho Que é a verdade E que é a vida Deixa Ele saciar A tua fome Deixa Ele te encher De esperança Deixa Ele renovar A tua fé Deixa Ele te levantar Ele vai saciar A tua fome Porque Ele é o caminho Porque Ele é a verdade Ele é a vida Ele é o pão Descido do céu Amém